Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pessoal eu vou fazer um bolo de chocolate com cobertura. Acompanhe o vídeo até o final. Se você não é inscrito pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe e bora para o vídeo. Aqui pessoal eu vou usar 3 xícaras de trigo, 1 xícara de chocolate em pó, pode ser o achocolatado também, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, meio copo de óleo e uma colher de fermento em pó. Lembrando pessoal que hoje eu coloquei 1 xícara de água para ferver, que esse aqui é o bolo de chocolate. Aqui pessoal, agora eu vou colocar os secos primeiro. Aqui eu vou colocar o trigo, o achocolatado e açúcar. Aqui agora eu vou misturar todos eles. aqui eu estou misturando o seco primeiro pessoal. Vou colocar também já a colher de fermento em pó. Aqui pessoal, agora eu vou colocar aqui, depois dos secos tudo misturado, vou colocar os ovos. E aqui pessoal, está a água quente com o óleo. Aí eu vou misturar tudo. Aqui pessoal, lembrando pessoal que é uma caneca bem cheia de água quente, viu? Aqui agora é só, minha massa já está pronta, agora eu vou levar para assar. E assim tiver assado, agora eu mostro para vocês. E agora eu vou fazer o recheio também, pessoal. Aqui pessoal, para fazer o recheio eu vou usar uma colher de margarina, um leite condensado. Lembrando pessoal que o meu fogo aqui está ligado. Uma caixinha de creme de leite. Quatro colheres de chocolate. Aqui eu estou usando o chocolate 33% e duas colheres de leite em pó, pessoal. Isso aqui é para não deixar o chocolate cristalizar. Agora é só mexer, agora é só mexer tudo direitinho até levantar a fervura. Aí vai virar um brigadeiro para o nosso recheio, do nosso bolo de chocolate. Aqui pessoal, agora aqui é só deixar o que estiver fervendo. Eu volto com vocês para mostrar o ponto. Olha aí pessoal, aqui é fazendo bolo, mostrei Matias, olha como é que é. Fazendo o recheio, quer dizer, e a criança atrás aqui, olha. É assim, essa é a vida de uma mulher separada, com três crianças. Mas com fé em Deus a gente vence tudo. Aqui pessoal, olha. Já levantou fervura. Agora assim que você passar a colher e tiver saldão da panela, a gente está no ponto. Já. Aqui pessoal, olha. O bolo já assou, agora eu vou colocar uma cobertura sobre ele. Vai ficar mais gostoso ainda. Hum, você achou que eu acreditava? Essa churvinha pessoal, um bolo indês, muito bom, viu? Mostra assim. Aqui pessoal, agora eu vou colocar um granulado para ficar ainda mais gostoso. O bolo indês, muito bom. Olha aí pessoal. Olha como é que ficou o meu bolo, ó. Prontinho para se deliciar. Agora nós vamos cortar um pedacinho para ver como ele ficou. E aí Matias, o que você acha do bolo? Como é para nós? Olha aí pessoal, ó. Estava chovendo aqui, ó. Tinha acabado, tinha nada. Fez um bolinho para as crianças. Olha que o outro pequenininho, todo lambuzando aqui, ó. Ô Marcos. Está gostoso mamãe? Está gostoso? Está gostoso? Está gostoso. Está gostoso, mamãe? Está gostoso? Olha aí pessoal, alegria de criança, ó. Não é meu pequenininho? Como aí Matias, o bolo vai ficar bom? Ficou tão gostoso que até a cara está suja de chocolate. Alegria de criança, né? É isso aí pessoal, o resultado do bolo foi esse, ó. Ficou bem fofinho mesmo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, parte no seu familiar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aí pessoal, enquanto isso... Deixa o like Marcos, tá pessoal? Deixa o like. Tchau. Tchau. Que delícia.